Fala galerinha, beleza? Para quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo de tunagem para vocês e como mais uma vez foi divulgado daquela vez, os 3 novos carros da segunda parte da DLC, terceira parte não sei exatamente, que seriam lançados 3 carros, o X80 Proto que foi lançado agora, que por sinal está o super mais imbatível, foi anunciado o Pfeister 811 ou 8011, enfim, o Pfeister 811, para vocês, caso vocês não saibam, a Pfeister já é uma marca bem antiga no universo de GTA, eu lembro de ver pela primeira vez o Comet, que também é da Pfeister, lá em GTA Vice City, ele claramente era um Porsche GT3, é um GT3 e assim, foi lançado agora o novo carro da Pfeister, o Pfeister 811, esse carro aqui, que a gente agora está levando ele aqui para tunagem, mais uma vez eu estou lançando o vídeo mega atrasado, vamos ver como é que ele vai ser, né, depois da tunagem aqui, eu fiquei sabendo que ele é um pouquinho lento, diga-se, mas é um carro muito bonito, ele está custando aí 1.150.000, então vamos ver se vale a pena esse investimento aí de 1.150.000. mais uma vez, vamos fazer sempre daquele jeitinho, né, a gente tuna o motor primeiro e depois a gente vê como é que a gente tuna o resto, proteção em 100%, freio, o melhor, motor, o melhor, o escapamento, cano duplo, com duas saídas, cara, eu particularmente achei o... o dele, né, o principal dele aqui, o original, ah, vamos botar esse escapamento duplo aqui, que dá uma mudada ali na pintura, vamos botar aqui as luzes, vamos, é, faróis, xenon, como vocês sabem, carro super, eu não gosto de colocar nenhum, né, é, buzina não, não boto, prevenção, perda ou roubo, a placa, vamos botar amarelo no preto, como sempre, não dá para botar as cores, depois a gente muda, teto, sem teto, olha, ele dá para ser um carro conversível, não sei se vocês estão estudando fogos, mas foi mal, teto personalizado, o que seria teto personalizado? não sei, dá para ser sem teto, vamos botar esse teto personalizado aqui só para ver o que é, né, vender não, saia não, spoiler não, agora não, suspensão, suspensão a melhor, suspensão de competição, transmissão de corrida, óbvio, turbo, óbvio, as rodas agora não, as janelas, pretume total, né, na blindagem a gente já fez, freios também, vamos para o para-choque, para-choque dianteiro, dianteiro pintado, dianteiro europeu, alinhado europeu, horrível, deitado europeu e para-choque de drifting, olha, achei esse para-choque de drifting bonito, então vamos botar ele, para-choque traseiro, traseiro em carbono, só tem esse, vamos botar, motor já foi, escapamento a gente também já colocou, explosivo buzina não, luzes não, não, pintura não, teto a gente já colocou, as saias, né, saias de carbono, saias urbanas, basicamente é a saia de carbono, só que em cor secundária, né, vamos botar a saia de carbono, spoiler, ele só tem, mudar um spoiler, né, então vamos botar esse aqui, spoiler baixo, suspensão a gente já botou a melhor, transmissão também a melhor, turbo também já foi colocado, as rodas e janelas não, vamos agora para a pintura, apesar de eu estar achando esse branco muito bonito nesse carro, então, vamos ver, vamos botar um, ah, está branco gelo, eu pensei que estava outro, vamos botar esse branco geado aqui para ficar, né, não, não vamos botar para o lado não, vamos jogar aqui no metálico, vamos ver o que é que muda, né, só muda o spoiler, né, e o friso ali, então uma coisa é certa, vamos deixar preto carbono, vamos achar uma cor mais próximo do teto, né, acho que esse aqui vai, preto antrácito, emblema do comando, não, teto já está, né, spoiler, tal, 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 vamos para as rodas, né, tipo de roda, vamos ver aqui, é de luxo, shadow, eu acho que esse carro ia bem com uma roda de fibra, hein, essa aqui, não, essa não, ó, carbonic Z, só lá, cheitar, carbon S, não, acho que essa aqui, essa carbonic Z ficou mais, mais show, ok, roda fininha, tal, é, vai ser essa aqui, então, vamos lá, dá, é, não, cor da roda, pô, ah, dá para mudar o friso, legal, vamos botar branco, né, cadê o branco, cadê, 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 branco geado aqui, isso, ó, pneu, melhoria do pneu, hum, não, Z do pneu, bota, não, vou botar não, isso não, melhoria do pneu, pneu da prova de bala, fumaça, vocês sabem que eu não coloco, né, então vamos dar uma repassada, blindagem 100% já foi, freio já foi, para-choque já foi, motor já foi, escapamento foi, explosivo não bota, buzina também não, luzes, é, já tá o xeon, né, eu não coloco, prevenção do perdo ou roubo, o carro já vem, placa amarela no preto, pintura já foi feita, teto também, as saias também, o spoiler também, a suspensão também, transmissão, turbo, rodas também, janelas também, pretume geral, e tá aí, o Pifastra 811, completamente tunado, né, para quem queria ver, né, quem sabe que eu sempre faço aqui os carros, eu não sei como é que vai ser quando sair o outro carro, possivelmente na próxima terça, o 770, 770, eu acho que seja isso o nome dele, né, e tá aqui galera, então assim, já falei com o Starbuck, eu tô aqui no TS, só que eu tô numa sala mutado, é, eu falei com o Starbuck e a gente vai tá fazendo o teste dele contra os principais supers, né, porque como vocês podem ver aqui, o Pifastra 811, ele é um super, né, então vamos testar ele contra os principais, contra o T20, contra o Osiris XF, o próprio X80 Proto, a gente vai testar também, e vamos ver se vale o investimento, né, como vocês puderam ver, eu gastei aí pouco, pouco mais não, mas eu gastei aí os seus 1 milhão e 500 para tunar o carro, a compra do carro, mais a tunagem do carro, ele saiu aí em torno de 1 milhão e 500, tá, então, beleza galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ver as próximas coisas que vêm por aí, beleza, aquele abraço, valeu, falou e eu fui!